Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta a razão de Deus na sua onipotência não ter criado um mundo perfeito, com pessoas perfeitas, sem a possibilidade de pecarem. A resposta é que se Deus fizesse um homem em quem não existisse a possibilidade de fazer suas escolhas, suas próprias escolhas, esse homem já deixaria de ser perfeito, pois seria pré-programado e travado para mudanças. Imagine que você seja um cirurgião e quando nasce o seu filho, você decide operar seu cérebro para que ele seja obediente e nunca faça nada de vontade própria, mas apenas obedeça suas ordens. Você acha que isso seria aperfeiçoar o seu filho ou transformá-lo num deficiente mental com sérias limitações? Você há de concordar que um filho que obedecesse por vontade própria e lealdade, e não por ter sido pré-programado para isso, seria o filho ideal, não é mesmo? Então a sua pergunta não deveria ser, por que Deus? E sim, por que o ser humano? Porque a responsabilidade da queda e de suas consequências não pode de maneira alguma ser lançada sobre Deus. Portanto, se existe mal no mundo e em mim, devo admitir que é tudo por minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Somente um pecador convicto é capaz de justificar a Deus em todos os seus atos e jamais imputaria a ele qualquer culpa pela ruína do mundo e do ser humano. Mas faz parte do pacote que veio com o nosso pecado a tendência de tirar o corpo fora e lançar responsabilidade sobre Deus. Se não fôssemos assim, poderíamos até duvidar se o pecado foi corrupto, como a Bíblia diz que foi. Porque o corrupto de carteirinha está sempre pronto a se esquivar e lançar a culpa em outro. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, fala Lucas 7,35. Isto é, somente os que agora são filhos de Deus, por terem nascido de novo e crido em Jesus como Salvador, conseguem justificar a sabedoria. A sabedoria de Deus em todos os seus aspectos, seja na criação, seja no modo como tem tratado da humanidade desde então, em todas as maneiras. Se Deus é amor e Ele nos ama, então você deve partir do princípio de que Ele criou os seres humanos para serem capazes de amar. Agora imagine que você, sendo esse mesmo cirurgião do meu exemplo, se apaixone por uma garota que nem percebe que você existe. E você teme a possibilidade de ser odiado por ela quando se encontrarem pela primeira vez. Então o que você faz? Você a sequestra e implanta nela um chip pré-programado para que ela ame você desesperadamente por toda a vida. É melhor ter a certeza de implantar um chip pré-pago com carga vitalícia de amor. O que você acha da ideia? É detestável porque isso não seria amor. Você não pode obrigar alguém a amar você e Deus não criou autômatos programados para amá-lo sem reservas. O amor e a obediência precisavam brotar de forma espontânea no coração do homem ou ele seria tão limitado quanto uma planta ou uma ameba, que são incapazes dessas coisas. Se existe maldade no mundo, isto é só por Deus nos ter dado a possibilidade de escolhermos fazer ou não fazermos a sua vontade. De obedecê-lo ou não obedecê-lo, de amá-lo de livre e espontânea vontade ou não amá-lo. Logo de início, o ser humano decidiu pegar a vereda da desobediência, da autossuficiência, do que pensou ser liberdade do seu Criador, mas aí o resto você conhece, é a história da humanidade. Se existe algo de que você pode culpar a Deus, é de ter criado o homem perfeito e não imperfeito. É claro que hoje somos todos imperfeitos por conta do pecado e perdemos até o livre-arbítrio ou a livre-escolha, já que por nascermos pecadores, iremos sempre escolher o pecado e nunca escolheremos a Deus. Romanos 3,11 diz que não há quem busque a Deus. Então, como é possível existirem alguns que buscam a Deus, que se tornam cristãos, que amam a Deus de livre e espontânea vontade? Bem, isso só acontece porque Deus passou a limpo a vida dessas pessoas, dando a eles um novo nascimento pela ação da água da palavra de Deus aplicada em suas almas pelo Espírito Santo. Foi aí que deixaram de ser criaturas espiritualmente mortas, pois a vida que foi inoculada neles a partir desse momento fez com que sentissem o peso dos seus pecados e corressem pedir perdão a Deus que estava pronto para perdoá-los, tão logo crescem na obra de salvação que Jesus, o Filho de Deus, cumpriu na terra, morrendo e ressuscitando. Então, a resposta do homem a essa obra é fé, a certeza inabalável de que Deus é bom e de que o sacrifício de Cristo foi suficiente para purificar aquele que crê de todos os seus pecados e fazer dele alguém pronto a habitar na presença de Deus, sem ser consumido por seu juízo. A pergunta agora é a seguinte, você crê nessa obra? Você crê nessa pessoa como seu Salvador e Senhor? Se não crê, continuará tão perdido e condenável quanto Adão e Eva no momento em que decidiram seguir a vontade própria em rebelião contra Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.